Agora a candidata Gabi Tolotti, quem a senhora escolhe para responder a sua pergunta? Eu queria perguntar para o senhor Flávio Gomes, vice do Vieira. Candidata, lembrando, a senhora tem um minuto para a pergunta. Flávio, a gente tem passado no último período por situações lamentáveis no Rio Grande do Sul. O juiz Márcio Chagas teve o seu carro arranhado, amassado, foi chamado de macaco safado e coberto de bananas. O jogador Aranha, goleiro que jogou contra o Grêmio, sofreu preconceito racial dentro da arena. Ontem, a gente acordou hoje, o Rio Grande do Sul está recido com a notícia de que um CTG, que ia realizar 28 casamentos, entre eles casamento de duas mulheres, foi incendiado criminalmente. O senhor é filiado ao PSC, partido do Marco Feliciano, que tem proposto projetos na Câmara Federal que causam os problemas, um retrocesso na política, que é a cura gay e o Estatuto do Nascituro. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre as questões homofóbicas e o racismo. O candidato Flávio Gomes tem um minuto e meio para a resposta. Eu preferia continuar falando dos problemas do Rio Grande, mas eu não tenho problema nenhum em responder essa questão. Em primeiro lugar, essa questão homofóbica, eu já respondi essa mesma pergunta para a candidata, num debate que houve numa rádio, e eu disse lá, e vou repetir aqui, que eu tenho absoluta repulsa a essa questão de ser homofóbica ou não ser homofóbica. Eu não tenho nada a ver com o Marco Feliciano, ele é um deputado do meu partido, e ele tem lá as suas posições e eu tenho as minhas. A questão racista é uma coisa absurda o que é colocado aí, entendeu? O que está sendo colocado aqui. O racismo, para mim, é uma coisa abominável também. Essa questão do casamento, não é do casamento da cura gay, eu até nem sei o que é a cura gay, entendeu? Porque eu acho que essa questão aí da opção sexual, do que a pessoa vai fazer da sua vida, com quem ela vai casar, isso aí cada um tem um livre-arbítrio, cada um faz o que bem entende e não sou eu que vou julgar as pessoas, entendeu? E nem o meu partido julga as pessoas. E isso aí eu quero dizer, o que eu já tenho dito por aí, o PSC é um partido cristão, mas ele não é uma igreja. Ele é um partido que tem projetos, que está aqui para ajudar na recuperação do Rio Grande, para governar junto com o Vieirinha, e essas questões não têm nada a ver comigo. O que eu estou preocupado é com a questão do Rio Grande. Agora, sou contra a homofobia, sou contra... Tempo esgotado, candidato, candidata Gabi Tolotti, tem um minuto para a réplica. Eu estou falando dos problemas do Rio Grande. Eu dei três exemplos que aconteceram na nossa terra. E a gente precisa livrar o Rio Grande e o Brasil da homofobia e do racismo. Ninguém tem opção sexual, as pessoas têm orientação sexual. E esse pensamento conservador a gente tem que combater. Tem que combater, inclusive, o Luiz Carlos Reins, que é candidato da coligação da Anamélia, que numa audiência pública disse que índios, quilombolas e gays são tudo coisa que não presta. E é esse pensamento conservador e absurdo que tem acontecido que mata, a cada 24 horas, um LGBT no Brasil. O Bolsonaro é base do governo Dilma e é um homofóbico, propaga homofobia. E tem que combater isso sim. A gente precisa avançar enquanto sociedade. Com a Luciana Genro, nossa candidata a presidente, uma das primeiras medidas que a gente vai fazer no Brasil é o casamento civil igualitário virar lei. A gente quer que as pessoas se amem e defendemos a família, todos os tipos de família. Candidato Flávio Gomes tem 30 segundos para a tréplica. Da forma que a candidata fala, parece que ela está me fazendo uma acusação. Eu não tenho nada a ver com esse assunto, eu não concordo com esse assunto e eu estou aqui para discutir as questões do Rio Grande. Eu sou contra a discriminação racial, sou contra a discriminação sexual, eu sou contra qualquer tipo de discriminação. Isso aí eu já disse, mas eu estou aqui repetindo porque a candidata está me perguntando. Agora, a minha maior preocupação é o pagamento desses 13% que o Rio Grande paga e que viabiliza... Tem esgotado o candidato agora, o candidato Flávio Gomes. Quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Eu vou escolher o candidato Cassiá. O candidato Cassiá já participou. Nesse momento temos a possibilidade do candidato Roberto Vilodri, Abigail Pereira e Nubem Medeiros. Eu vou convidar, eu vou perguntar para o Vilodri. Candidato, lembrando que o senhor tem um minuto para fazer a pergunta. Ô Vilodri, tudo isso que nós estamos falando aqui, de que nós temos que, enfim, investir em segurança, temos que investir em educação, nós temos que, enfim, fazer o Rio Grande funcionar, se nós não resolvermos o problema da nossa dívida, não sobra nada. Nós temos uma dificuldade enorme nas finanças públicas. Você não acha que nós tínhamos que fazer uma contestação forte a esse contrato, que é um contrato leonino contra o Estado do Rio Grande do Sul? Você não acha que nós temos que exigir do governo federal, mas exigir de verdade do governo federal, que ele nos pague aqueles valores que estão sendo sonegados do Rio Grande, da lei Candir, da exoneração das exportações? Você não acha que o governador tem a obrigação de lutar, vai lutar realmente com todas as forças, inclusive judicialmente, para que a gente tenha um mínimo de recursos para fazer investimentos, os investimentos que o Rio Grande precisa? Candidato Roberto Vilodri tem um minuto e meio para a resposta. Candidato Flávio, tudo isso que você falou, tudo isso que está sendo dito aqui hoje no debate, tudo isso o povo que está em casa nos assistindo já sabe de cor e salteado o que é que precisa e o que não precisa. Eles mesmos, principalmente, sabem o que precisa. E nós do PMN, junto com os nossos dirigentes, somos a favor de uma auditoria nos dois últimos governos do nosso Estado, inclusive para saber para quem a gente deve, quanto a gente deve, por quantos anos a gente deve, os juros que estão sendo cobrados, porque as informações que chegam hoje aos nossos ouvidos, Flávio, pode ter certeza que no momento que eleito qualquer um de nós aqui é completamente diferente do que sai na mídia, porque o que sai na mídia hoje é que o partido hoje que está no governo quer que apareça, porque eu duvido e você que está em casa também pode ter a certeza que existe muita coisa escondida que só vamos saber quando um partido que não tem nada a ver com o governo for eleito e assumir o governo do Estado do Rio Grande do Sul. O candidato Flávio Gomes tem um minuto para a réplica. Quando o Rio Grande do Sul assinou esse contrato com a União, a dívida era de R$ 7,5 bilhões. O Rio Grande já pagou em torno de R$ 15 bilhões e hoje devemos R$ 45 bilhões, pelo mesmo dinheiro, pela mesma dívida. Isso é uma coisa inconcebível, é uma coisa inaceitável pelos gaúchos e pelo Rio Grande do Sul. Então é preciso sim o candidato que já declarou que vai se posicionar com atitude firme, que vai aderir à ação, que a OAB já ajuizou uma ação contra a União. Veja bem, não foi o governo do Estado, teve que vir uma instituição de fora cobrar os direitos dos gaúchos, porque o Rio Grande se omitiu nesse sentido. Agora estão prometendo que vão avaliar esse contrato lá em novembro. Quer dizer, é uma promessa lá para frente, é uma... Por que não aprova agora, então, para valer em novembro? É porque não vão cumprir isso que estão dizendo. Candidato Roberto Vilodri, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, eu gostaria de dizer que hoje o problema do nosso Estado, do Rio Grande do Sul, não é político, perdão, não é financeiro, não falta dinheiro no Estado do Rio Grande do Sul, falta é interesse do seu governador em lutar realmente pelo seu salário, fazer o seu salário hoje render um pouco mais, porque a coisa mais fácil que tem é se omitir e pôr a culpa na gestão, mas que vocês fiquem sabendo que a maioria hoje, a maioria hoje dos candidatos que estão aqui... Tempo esgotado, o candidato agora, o candidato Roberto Vilodri, quem escolhe para responder a sua pergunta? É, eu escolho a candidata do PT. Lembrando, candidato, o senhor tem um minuto para a sua pergunta. Candidata, nós do PMN temos como projeto de lei, protocolado no nosso projeto de governo, no TRE, de que como era na década de 60, cada escola pública tem um posto de saúde, ter um médico que vai fazer o trabalho perante a escola e junto um médico dentista. Eu queria saber o que o seu governo acha sobre esse nosso projeto de lei e se é a favor ou contra de, nas escolas públicas, ter um posto de saúde exclusivamente para cuidar das pessoas que moram no bairro ou na região. Candidata Abigail Pereira tem um minuto e meio para a resposta. Roberto, primeiro, te informar que eu sou do PCdoB e que eu estou representando a coligação Tarso Gerro, do PT, com sete partidos, a nossa frente, da nossa unidade pelo Rio Grande. E quero te afirmar que os 12% da saúde, hoje aplicados pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, tem contribuído para o PIN. Não sei se você conhece, mas as mães conhecem o PIN, que é o programa da nossa primeira Infância Melhor. Nós temos aplicado estratégia saúde da família. Ampliamos para 432 municípios com estratégia saúde da família. Nós temos mais médicos. Os médicos que estão chegando em todos os municípios e atendendo as pessoas e que dando condição nos postos de saúde. Nós estamos implantando prontuário eletrônico, ou seja, tecnologia, informação, inovação, chegando à questão da saúde e, portanto, isso também facilitando. Nós estamos com os CAPs, onde também se atende a questão da prevenção. E nós investimos nos hospitais regionais. Osório que eu diga, Santa Maria, Restinga, aqui em Porto Alegre, Passo Fundo, que estive recentemente lá. Tempo esgotado, candidata.